Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vlog de hoje surgiu uma dúvida aqui, depois de a gente ter feito o diário de um mestre pokémon Falando sobre celulares, requerimentos técnicos o mínimo possível, o ideal e tudo mais E eu estava aqui com o Piero E aí pessoal? Falando aqui que o smartphone pode competir diretamente com o PC Aí eu estou aqui devendo, cara, eu acho que está alcançando o smartphone por questão da mobilidade E muita coisa que você faz hoje no computador Eu não estou dizendo que hoje em dia substitui, mas tudo está caminhando assim para substituir Um exemplo seria tipo os próprios tablets ou phablets no caso Mas é óbvio, se você quiser um computador mais específico para jogos Aí ainda assim o celular deixa um pouco a desejar Isso é na minha ideia Aí agora o Piero fala que não Então, essa nossa discussão começou com o que? A gente estava comentando por que o Windows Phone não vai ter o Pokémon GO, por exemplo Ah, verdade, verdade E por que vários aplicativos não existem no Windows Phone? A coisa simples, pesquisa de 2018 É 2015, perdão 82% do mercado de smartphone é do Android E isso já vem desde 2013, cara Só que eu não lembrei disso, pessoal, no vídeo lá Eu peço desculpa aí, até para o Piero, a gente tinha comentado nos bastidores Mas eu pensei que poderia ser alguma rixa da Google com a Microsoft e tudo mais Porque o dono do Android é a própria Google, né? Mas aí eu fiquei pensando Ah, mas o que tem a ver aí, né, cara? iPhone, ah, mas iPhone é questão de status e não sei o que Sabe? Mas o BlackBerry também Mas entra na questão do custo-benefício É, da demanda Se 82% do Android, 14,6% do iOS O Windows Phone que fica em terceiro lugar do sistema operacional de smartphone Ele fica com 2,5% É uma diferença muito grande Então você criar um aplicativo para ele E pior ainda, o problema não é criar E você dá manutenção Se torna simplesmente um trabalho que não tem um retorno Não mesmo BlackBerry e os outros nem contam Eles não tem nem 1% no mercado Entende? Então, por isso que não vale muito a pena Por isso que uma empresa, quando cria um aplicativo Ela fala assim Ah, eu posso até criar, mas eu não vou dar Suporte Eu não vou acompanhar, não dar suporte Só que, obviamente, se uma empresa cria um aplicativo Uma empresa grande, ela tem que dar o suporte Então ela fica presa Então o que eles preferem fazer? Não criar É, não criar Entendeu? Não habilita Tá, tá, resumindo Resumindo Essa foi a nossa o começo de discussão Daí o Gudu comentou Bem, eu acho que os tablets e os celulares talvez estão Ele afirmou Estão começando a substituir o telefone domiciliar O telefone, o computador O computador Comutador Domiciliar Isso, isso, isso Porque Da onde que veio essa minha brisa, galera? Só pra não ficar muito grande assim, né? O que que acontece? O próprio Windows 10 Ele veio com a cara pra rodar em Fablet Aqui, né? Tipo, você vê que os ícones é tudo quadrado, cara Ele tem um modo tablet, entendeu? Ou seja O tablet é mais fino que um desktop Que é mais leve Que um ultrabook mesmo, cara Que tá sendo inventado aí Eles estão, né? Colocando cada vez mais um hardware poderoso E menor no celular Acredito eu que a única coisa que limite O próprio celular É a questão de bateria E a questão de processador Porém Como roda em Android E os aplicativos estão sendo feitos Enxutos, assim, né? O algoritmo De programação de alguns jogos Como até o próprio GTA V Que eu vi rodando Em um smartphone Num vídeo do YouTube Sem dar gargalo Eu falei Caramba, GTA V pra mobile? Cara, que porra é essa, sabe? Tipo, eu falei WTF, cara? Como que essa porra tá rodando lá? Só que aquilo Você tem É limitado 5 horas, né? Você vai ficar ali Mas qualquer coisa Você colocaria na bateria Carregava Ficava meia hora sem jogar E já era Que nem Eu não digo que vai ser específico Porque um notebook esquenta Um computador precisa de refrigeração Mas se chegar num nível assim Do próprio mobile Ficar Ou o celular Porque hoje em dia o pessoal Gente, vocês veem Hoje em dia o pessoal Fica comendo Almoçando com o celular na mão, cara Pode falar, pode falar Ô Godô Vamos resumir aqui Se eu tivesse o celular na minha moto Agora Que tivesse um hardware Mais poderoso Que o meu computador agora Que eu jogo Games Ou e pudesse De qualquer tipo de vídeo Tivesse internet Até tem um joguinho que é parecido com o Dota E com o LoL, cara Pra mobile, cara Não, sim, sim Os caras já inventaram Mas tá, vai Não, aí que tá Mesmo que eu tivesse um smartphone Ou mesmo um tablet O meu tablet é bem grande É uma TVzinha, na verdade Mesmo que ele fosse Extremamente poderoso Muito mais que o meu computador Eu ainda jogaria no meu computador E ainda assistiria na minha TV Eu acredito Que smartphone E tablet Sabe por que diz? Porque você é velho, Piero Por quê? Você é o passado A nova geração Não sabe o que é televisão, cara Não sabem, cara Não, mas televisão Nem eu assisto mais Eu não assisto televisão Mas, por exemplo Eu assisto sério Eu assisto vídeo no YouTube É, pela televisão Que a qualidade é melhor, né? Com certeza Por quê? Porque eu posso ficar sentado É, porque eu posso ficar sentado No sofá Ao invés de sentar na minha cadeira Sim, sim Com certeza Entendeu? Essa facilidade E às vezes, por exemplo Eu vejo um jogo de campeonato De League of Legends Eu vou ver no meu celular Sendo que eu posso ver numa TV De 40 e poucas polegadas É, mas daí você pode Espetar o celular Na TV E daí assistir ali Porque você quer ter Um prazer na televisão E tudo mais Mas por quê? Hã? Eu acho que seria O que eu quero dizer É o que eu quero dizer Não seria viável Porque minha TV já tem internet Ah, legal Não tem por que eu espetar Aham Ela tá ali É só ligar e colocar no canal Ah, mané O canal do YouTube Ou qualquer canal que seja Certo Então o que acontece? O celular E o tablet O tablet teve um tempo Quando ele foi criado Pensou-se que ele ia Ser uma evolução do computador Pois é Só que eu acredito Que ele não aconteceu Ele virou um outro produto Assim como o celular O que você joga no celular Você não joga no computador O que você vê no celular Você não vê no computador Verdade São coisas diferentes Por exemplo WhatsApp O que eu adiantaria Se o WhatsApp Tivesse no computador Ah, não Nada, né Você tinha morrido Igual o MSN O Facebook Qualquer chat Que você imagine Não, não Ele seria Não, só que não morreria Ele seria o Skype É, exatamente Entendeu? Ele seria Não sei se você entende Não, não Entendi O WhatsApp Ele não concorre Ele não concorre Exatamente Eu posso Ele não concorre Com o computador Entendeu? A maioria dos programas Que eu uso No meu celular Não tem um programa Semelhante no computador Por quê? Porque ele funciona bem No celular E no computador Não funciona Da mesma maneira Que pra mim Não faria diferença nenhuma Eu pegar um jogo E querer jogar no celular Eu não quero jogar ele no celular Nem que eu pudesse Ah, entendi Igual por exemplo Por exemplo Não, mas ó Pera, pera Daí a gente Para nesse negócio de novo Daí é que você não quer Porque você é velho Porque é da nova geração Não, não Você tem Mortal Kombat 10 Não, não Agora me diga Mas, então É que quando você usa o termo Agora me diga Tem Mortal Kombat 10 Não Fale, fale Mas, Gulu Tem Mortal Kombat Pra celular Quem, em sã consciência Jogaria o Mortal Kombat No celular E não jogaria No computador Ah, entendi Entendi É, daí Então, daí tem que ver Quem tem consciência Boa pergunta Mas se tem Não, não Não, não Mas se tem Se foi feito Mortal Kombat No aplicativo É porque tem gente Que joga Entendeu Não estou desmerecendo Nem nada Mas, tipo Se foi criado É porque tem Sabe, tipo Nesse sentido Sabe por que Que ele foi criado Sabe por que Que ele foi criado Pra divulgar Mortal Kombat Por causa Que você jogando Mortal Kombat De celular Você libera roupas No jogo de verdade Ah, entendi Então é um Skins no jogo de verdade Então muitas pessoas Colocaram o aplicativo Porque tinha O jogo de verdade Entendeu E pessoas Que não tinham Não conseguiam Então ele tentou amarrar uma coisa a outra E etc, etc, etc Seria mais ou menos isso Business Business Ah, business Exatamente isso Agora quem Quem tem o Mortal Kombat Quem tem o Mortal Kombat Não vai jogar no celular Não vai perder o tempo dele Jogando Um jogo que é inferior Mas mesmo que fosse o mesmo jogo Mesmo que fosse exatamente o mesmo jogo Mesmo que fosse exatamente o mesmo jogo Mesmo que fosse a mesma realidade Entendi Ele não vai jogar no celular Você compraria GTA 5 E você falaria Não, vou jogar no meu celular Em vez de jogar no meu computador Ou na minha Minha tela da sala Entendi É Não Nem foder Entendi Hoje em dia Ele é uma extensão De um celular Ele é um celular Para a pessoa que quer mais utilidade Mas será que nessa parte Dependendo do aplicativo Ou do termo no celular Ele seria uma extensão Ou pode virar uma extensão Dos notebooks Porque hoje Praticamente Tudo que você faz ali Claro, como você falou A vantagem O diferencial A questão de tela A questão de De praticidade E tudo mais Praticidade Podemos resumir Só que as vezes Eu vejo muita gente Assim Claro, eles não estão Levando o notebook Para o trabalho Para o emprego Só que a pessoa Ainda chega em casa E fica lá jogando Ele parou de jogar no notebook E está jogando nos telefones Entendeu? Não, não Pode, pode A vontade Posso fazer uma Sim, sim Ao contrário O notebook Ele é concorrente do Do computador Ele é total concorrente Não, não Eu considero tanto o notebook Quanto o computador Equivalentes Assim Eu também Eu também considero Eles são digamos PC Para mim é PC É uma versão Uma versão Um pouco aprimorada Muda gente Claro, muda Que precisa Só tem a torre Ah, os negócios externos Mas considero Notebook Gente Entenda Não é igual Mas eu considero O que eu considero Diferente São consoles E computador Consoles Versus Computador E etc Ou que nem Celular É uma coisa Então concordamos É Isso fica bem Entendido Gente Não é uma confusão Maluca Que ele está fazendo Não Mas Nesse sentido Eu falei De notebook Porque é levável Mas tipo Às vezes eu vejo A pessoa Tipo Tem um computador Em casa Mas ela chega E fala Ah, mas o meu joguinho Aqui roda no celular E tal Só que aquilo Que o Piero Falou Que eu tenho Que concordar Realmente Se tivesse O joguinho No Qualquer jogo O mesmo No computador E o cara No celular Ele iria Ali Para o coisa Eu acredito Que nem Quando ele falou Ali Eu acredito Que sim Só que As pessoas Vêm Que nem Não tem Dota Para celular Mas Tem um jogo Que é parecido Tipo Tem um Tem alguns Mob Acho que eu vi Um em 5 Eu não vou lembrar O nome agora A gente Peça desculpa Mas já tem Eu achei Muito bizarro E eu achei Estranho Só que Funciona E aparentemente Parece mais fácil De você usar Skill E clicar no mapa Porque você tem que ficar Clicando na tela Mas não sei Enfim Pode falar Não funciona Um MOBA Por mais simples Que ele seja Você precisa De um teclado Precisa de mais Ferramentas Do que o celular O tablet pode te oferecer Eu vi um vídeo Dos caras jogando No tablet Sabe Talvez eu compare Um vídeo Ou whatever Era um vídeo Promocional Falando Chegou o MOBA Para mobile Eu não joguei Vamos falar Então você não pode usar Como argumento Vamos falar Só do que funcionou Ah tá Entendi É porque é um vídeo Promocional E os caras Estavam lendo Isso Óbvio Óbvio Tem todo tipo Como eu disse Tem Mortal Kombat Para celular Mas ele funciona Como funciona Em console Não funciona Entendeu Só que assim Da mesma maneira Que tem jogos De celular Que funcionam Muito melhor no celular Do que por exemplo Num computador Entendi Entendi Por causa que ele foi desenvolvido Para jogar naquele negócio Ali Exatamente Exatamente Então Por isso que eu vejo Que eles não concorrem Entre si Ah Entendeu Não tem nada São raríssimas as coisas Que você faz Num computador Que você preferia Preferia fazer no celular E tem poucas coisas Que você faz no celular Que você ia preferir Fazer no computador Entendi Tipo é uma ou outra coisa Entendeu São exceções E mesma coisa no tablet São salvo exceções Eu acredito mais Isso Tem exceções Tem coisas que você fala Ah não É melhor fazer Mas Tipo sei lá Tem um filme Por exemplo Filme As vezes eu posso Assisto no meu computador Na tela Mas as vezes também Eu deito e assisto no tablet Isso Ok Entendi Só que aquela coisa O fato de eu ter um tablet Para assistir filme Não tira a minha vontade De ter uma tela grande Para assistir ele Em outro momento Concordo Sim Entendeu Tipo eu assisti com a galera Não assisti no tablet Entendeu Então assim Eu não acho que eles concordam Aham Não Mas não concorrem Eu não acho que eles concordam Certo Certo Pode continuar Pode continuar Não não Tudo bem Não Exceto o veredito Mas eu ainda continuo Na 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 minha Questão Que é assim Cara Vai Vai chegar um momento Só que Depende né Do celularzinho lá Porque ele não pode Ficar gigante Convenhamos Certo Ele não vai ficar gigante Né Não tem como Senão vira Flabbit E tablet E ninguém quer ficar Carregando um trambolho No bolso Né Cara Isso é um fato Só que Se ele for bem Com o tamanho adequado Bem desenvolvido Para aquela jogatina De celular ali Vai demorar Mas é Mas acho que Se deixar um telefone Na sua mão Assim Com essa referência Tipo Ah Dura bastante bateria Ah é legal Você tem Uma mobilidade Melhor do que O próprio PC Assim sabe Então você fala Ah cara Eu vou levar Todos os meus jogos Aqui Meu backup É porque É porque Pode falar Você sabe Qual é o diferencial Do PC Que o tablet E o celular Nunca vai ter Que não é O objetivo dele Qual É a complexidade Complexidade Por exemplo Eu vou jogar Um jogo Por exemplo Um MOBA Que é uma coisa simples Vou jogar Um RTS Ele exige Uma complexidade Vários e vários Comandos Um celular Por essência Ele é simples E econômico Em tudo Então ele não vai ter Isso Por mais potente Que seja Mas já existe Até FPS Para celular E os caras Estavam jogando Assim É que nem Um exemplo FPS Para console E eu acho Muito estranho Os caras Atirar Pelo controle Sem ter um mouse E um teclado Para se movimentar Mas enfim Fale Diga RTS Por exemplo Ou MOBA Até agora não tem Que funcione Tem promessas Mas que funcione Não existe Porque esses jogos Necessitam De uma De uma complexidade Você que está jogando Você que está jogando Você está querendo Se concentrar naquilo Um jogo de celular Ele é um jogo Muito arcade Você às vezes Não se concentra tanto Entendeu Um ao outro Você acaba se concentrando Entendeu E o celular E o tablet Ele nunca vai ter Muitos comandos Porque é da essência De ele não ter Eu estou colocando Você não quer um celular MOBA Para Android De 2016 Do vídeo de 2015 Não, não Mas que fez sucesso Não Se você achar 200 Mas que nenhum deles Fez sucesso Não adianta Novo Dota Para mobiles Não adianta Se a gente não sabe É porque ele não existe Não adianta Não, não Tem que Isso Ele tem que ter sido Famoso e testado Ele tem que imitar Ele tem que imitar Se não imitar Já é É Que nem o smite Por exemplo É uma coisa simples De primeira pessoa Mas A gente sabe que o smite Então O computador O console Por exemplo Mas ó Dava para jogar Hearthstone Por exemplo Que é um jogo De cartinha Dá para jogar Não coisa Eu acho que é interessante Daí é outra coisa Não, não Mas é Os MOBA Que eu estou vendo aqui São São daquele jeito Vou ter que passar O audiozinho depois Não precisa passar Eu sei que não tem Não, não Tem os MOBA Eu sei que não tem Não, mas Eu estou vendo aqui Que tem os MOBA Eu sei que existe Mas Ah, mas não Mas nenhum deles é expressivo Nenhum deles é expressivo Essa que é a questão Ah, será Olha Qual que é o expressivo Cuidado É que eu não jogo Né Nesse É que eu não sei Então Não tem Então Mas é que ainda Pense assim Cara Quando No início Assim Quando foi lançado Né Eu penso assim Cara Ainda está no começo Não tem Sabe Tipo Campeonato Não fizeram um boom Ah, primeiro MOBA Campeonato Um milhão de dólares Mas não está Não está Não está no começo Não está no começo É Aí Não tem nenhum jogo Complexo Que você jogue No celular Ou tablet Que seja MOBA Um exemplo Mas cara Eu estou vendo os caras Jogando aqui Que nem uns loucos Pia Fale qualquer jogo Vídeo Eu tenho vídeo De mágica Eu tenho vídeo De alienígena Aparecendo aqui Se você quiser Não Mas você não acha Que o Não Mas é o vídeo Do cara Jogando no mobile Mas agora Ah Mas você diz Assim Tipo A mecânica Do Do mobile Porque É que eu não joguei Pia Eu não tenho celular Mas se eu comprar Mesmo Eu vou instalar um MOBA Só para testar E vou gravar E falar Galera Estou aqui Pô É legal Ah Ficou uma bosta É muito ruim Ou Ah Eu tenho que me adaptar Ficou bom Dá para usar as skills Dá para usar as estratégias Tipo Dentro do limite Que é você Que nem jogar um FPS Pelo controle Como jogar um FPS Pelo notebook Entendeu Tipo Sabe Pelo teclado e mouse Tem FPS bom Famoso mesmo Pelo mobile Acho que Então O pessoal joga Não 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 para mobile Estou dizendo assim Na questão de console Para controle Porque Não Mobile Mobile Então cara É que eu não tenho Eu não jogo jogos de mobile Pia Eu não fui para a série Então você não pode defender Se você não sabe Não Não Eu estou me enganando Então você não pode defender Se não sabe Ah Tá Entendi Entendi É isso que eu estou falando Se você não souber Não tem como defender Ah Entendi É Então Até então Não tem como defender Tem jogo Eu só digo que tem Porque Exatamente Eu não jogo Mas eu vejo os outros jogando E eles se divertem Sabe É nesse sentido que eu queria Minha argumentação Com base na experiência Dos meus colegas de serviço Que falam Caraca Você fica jogando o dia inteiro Nesse celular Sabe Tipo Mais ou menos Que por aí Daí ele falou Ah cara É normal É como se fosse um PC Só que em miniatura Sabe Tipo Eu já estou acostumado Com essa plataforma Mas enfim Acho que Eu vou comprar O smartphone Vou testar E pessoal Coloque aí nos comentários Quem joga FPS Se digamos É Como é que é Piero Que você falou É um boom Não é Esqueci agora a palavra Eu vou concluir então Só para fechar tudo Concluir a ideia O celular E o tablet Ele é para um outro tipo De público Pode ser para o mesmo público Só que ele não concorre Para o PC Não é porque você tem um tablet Que você não vai ter Ou um notebook Ou um PC Não é porque você tem um celular Que você não vai ter Um PC Ou um notebook Entendeu Tipo Eles não são concorrência Certo Quem tem um Tem grande chance De ter os dois Sim sim Não é porque você tem um celular Que você fala Você não vai precisar do computador Sim sim E não é porque você tem um computador Que você vai falar assim Não Eu não preciso de um smartphone Mas eu acho que ainda um dia E tudo está evoluindo Para que as novas gerações Tipo Só celular 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 Entendeu Aí que está Eu acho que não tem nenhum argumento Que justifique isso Entendi Ah mas eu vejo na rua O povo inteiro Até em casa Cara Eu vi a minha namorada Com o celular Por que você não pega o notebook Para jogar Não Não vai né Mas assim Em casa Não largava o celular Ela ficava jogando Eu falei Cara por que você não pega o notebook Ah não Eu gosto de jogar no celular É mais rápido Aquele notebook é muito ruim Daí eu falei Ah então a questão é o notebook ser ruim Não o celular Não é A questão é o jogo Mas Ah então E quem joga MOBA E o MOBA é bom É jogável pelo smartphone Coloque aí nos comentários Vamos fazer o fervo dos comentários Mas quem sabe a gente volta com esse assunto futuramente Para ver o que aconteceu Até então Se deu uma expandida Ou se até eu fui jogar algum MOBA Só para testar Para ver se é bom mesmo É que eu realmente não conheço Eu falo porque eu vi vídeo E vi a galera E falei Cara Acho que não vai dar certo Eu estou sendo muito cético E muito pessimista Falando Ah o MOBA Pelo Pelo MOBA Ele vai ser um lixo Mas vai que não Entendeu Até que No comecinho E etc Mas enfim Tem a complexibilidade Tem cara Mas do mesmo jeito Que eu acho complexo Jogar FPS Por controle De console Cara Pô tem quem ache fácil E melhor ainda Entendeu Só que Muitos ainda dizem Cara Nada se compara A um teclado E a um mouse Para você jogar Um jogo de FPS Certo É isso Piero Tá aí Piero morreu Termine de concluir Piero Não Então Nós vamos concluir já Ah então era isso É diferente E a gente Esperar Novos jogos Comentários Do pessoal Referente A jogos De mobile MOBA FPS Luta Se a pessoa Curtiu Ou se ficou Ruim No mobile Certo Isso aí Isso aí galera Valeu Então um abraço Não esqueça de curtir Compartilhar Nas mídias sociais Esse é apenas Um vlog Não sei quanto tempo Deu de vídeo Caramba Deu 23 minutos Foi curtinho Acho que foi uma discussão Bacana O time do Que acredita no futuro Por mais que eu goste De PC E tudo mais E não gosto de celular Mas quem sabe É que eu sou véi Então é isso galera Muito obrigado Não esqueça de curtir Compartilhar É Vem aqui no Youtube Digite ele Gudoo Oficial Pesquise Vai achar meu canal Você vai clicar em inscrever-se Ou aqui No facebook.com Barra Gudoo Oficial É só dar um curtir Aqui galera E pronto Vocês vão ver todas as minhas Postagens E é isso Acompanhe De novo Dúvidas Críticas Sugestões Nos comentários Aqui no facebook E Aqui nesse vídeo Também E também no meu perfil Do twitter Sigam lá Beleza E é isso E fui De novo